Olá, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal, você está no Antônia Pires Artesanato. Se você é como eu e gosta de artesanato rápido, prático e fácil, e gosta de se aventurar e aprender coisas novas, você está no lugar certo. Hoje eu vou ensinar para vocês a como fazer essas flores aqui de papel de scrap e essas borboletinhas todas fofas aqui, para enriquecer o trabalho de vocês. Então, se você acha que isso vai agregar no seu trabalho, se você acha que vai gostar, já assina a chamada desse vídeo, já deixe seu like e também já se inscreve no canal se você estiver chegando agora por aqui. Aproveita e compartilha também com seus amigos, para que mais pessoas tenham acesso a essas informações. Bora para o vídeo, então? Então, tanto para as flores como para as borboletas, a gente vai precisar usar papel de scrapbook. Eu tenho muito retalho, eu não sei vocês, né? Eu separei alguns aqui, alguns retalhos, que dá para a gente usar. De preferência, esse daqui, olha, é só frente. Então, eu já vou separar, porque eu gosto de fazer com frente e verso, tá? Ó, todos têm frente e verso, esse aqui também. Então, são vários retalhos aqui, que a gente precisa para fazer isso. No caso da borboletinha, eu vou usar esse furador aqui, ele tem uma parte aqui de acrílico que eu tirei, para até ficar mais fácil. Ele é da Toque Cree e dá para fazer umas borboletas bem bonitas. Não tem jeito de fazer sem esse furador aqui. Algumas pessoas têm a máquina, acho que da Silhuete, outras máquinas que cortam papel, que também dá para fazer, tá? Então, como a gente faz, ó, só coloco ele aqui e aperto, ó. E, cadê a borboleta? Tá aqui, ó. E ela sai assim. E aí, é só cortar bastante para fazer. Eu vou cortar alguns aqui, desse daqui. O ideal, gente, é cortar bem mais pertinho, para vocês não terem perda nenhuma de papel. Mas olha que graça que fica. Você pode colar assim, nas caixas ou nos trabalhos que vocês fizerem. Ou dá para montar, como eu vou montar e vou mostrar para vocês. Eu já recortei aqui as borboletinhas, vários tons. A gente vai usar agora isso aqui, que é um pestilho que às vezes se usa para fazer flor. Mas a gente vai usar para fazer as anteninhas da nossa borboleta. E vai usar cola de silicone. Então, a gente vai fazer assim, ó. Vou pegar uma das... Uma parte da borboleta. Colocar a cola de silicone aqui. Aí, eu venho com esse pestilo aqui. Dou só uma viradinha aqui, para ele ficar bem... Juntinho. Ó. Assim. E vou colocar aqui, ó. Vou deixar ele colar. E vai ficar um pedacinho aqui para fora, ó. Que depois a gente vai recortar. Aí, eu venho de novo com o silicone aqui. Passo aqui. E eu vou colar só essa parte, bem aqui, para tampar esse... Essas anteninhas aqui. Aí, eu vou deixar aqui um tempinho para secar. E a gente vai fazer com todas elas do mesmo jeito. Ó. Olha essa aqui, bonitinho, com a flor aqui. Passa a cola de silicone. E aí, se vocês forem fazer como produção... Faz tudo uma parte primeiro. Cola primeiro as anteninhas. Passa a cola aqui. E aí, já vem com a outra parte. E já põe aqui por cima. Agora, se for fazer como produção, para fazer bastante... Aí, faz toda a parte de baixo. Depois, quando estiver bem sequinho... Aí, vem e cola a parte de cima. E aí, eu vou fazer com todas elas aqui. E já mostro para vocês como ficou. Olha, já secou, mas sobrou esse pedacinho aqui. Aí, eu venho com a minha tesourinha aqui, ó. E tiro. E eu vou fazer isso em todos eles aqui, ó. Aqui, tá secando ainda. E a gente já continua. Mas a gente pode deixar essas borboletinhas mais bonitinhas, né? Nesse meinho aqui do corpinho delas, a gente pode usar pérolas, ó. Meia pérolas. Então, é simples também. Vem aqui com a cola quente. Cola quente não, com a cola de silicone. E corta aqui. E já... Só colar elas. Aqui já deixa... Olha que bonitinho. Legal, né? Vou fazer em todas elas aqui. E olha aí que linda que elas ficam. Elas ficam em 3D, ó. Aí, você coloca em cima do seu trabalho, numa caixa. Dá uma boa enriquecida. E rapidinho a gente conseguiu fazer. Certo? Conseguem ver as pérolas aqui, ó. No meio. Olha que bonito. Então, imagina, por exemplo, numa caixa como essa daqui, onde tem flor, a gente pode colocar uma borboleta. Ó. Essa ou essa daqui, que tem a ver com as cores. Ó. Acho que dá pra vocês verem, né? Ó, assim. Ou essa toda azulzinha. Fica uma graça. Então, primeira coisa que eu queria mostrar pra vocês eram essas borboletas, que dá pra fazer. Tem vários tipos de furadores. O desenho desse é esse daqui. Vocês também compram esses furadores pela internet. Acho que vocês conseguem comprar. Ou em loja de artesanato. Esse aqui é um pouquinho diferente o desenho. Esse furador aqui eu não tenho. Essa borboletinha aqui eu ganhei. Tá? Mas dá pra fazer. Tendo furador, a gente consegue fazer em casa mesmo. Mas tem muita gente aí no mercado que já vendem prontinhas, né? Então, dependendo de quantas vocês forem fazer, forem precisar, às vezes vocês podem comprar prontas também. Vamos à flor agora? Olha, pra fazer as rosas, eu vou usar esse molde aqui. Ele é da We Care About. Tem vários moldes aí no mercado que podem ser usados, tá, gente? Gente, é só vocês procurarem, tá? Eu sei que a Regiane Bupre tem, a Mônica Pimenta também tem, mas esse é um que eu tinha. E aí eu resolvi usar e mostrar que com esse também dá. Então, é só pôr ele aqui na página, né? Na folha do scrapbook e contornar ele todinho. Ó, como é que ele ficou. Agora é só pegar a tesoura e recortar ele todinho. Que também não tem segredo, tá? É só ir passando em cima do risco do contorno que você fez. Então, eu vou recortar ele todinho, só passando em cima do contorno que eu fiz aqui. Ó, e ele fica assim, todo recortadinho. Se vocês quiserem fazer menores, é só tirar um pedaço aqui e dá pra fazer menor. Como que a gente faz, ó? Eu vou pegar a pontinha, vou passar um pouco de cola aqui. Eu quero enrolar ele bem pequenininho aqui, ó. Porque isso aqui vai ser o miolinho. Então, tem que tá bem firme aqui. Aí eu vou segurar aqui e vou colocar mais um pouco de cola aqui pra ele não soltar. E vou esperar secar um pouquinho. Ó, já secou. Eu vou colocar mais um pouquinho de cola aqui. Pelo menos nessa parte aqui do meio. Que eu quero que esse meio fique bem juntinho. Vou esperar mais um pouquinho pra dar mais uma secada. Agora é só enrolar ela aqui. Ó. Vai enrolando todinha aqui. Sem segredo. E aqui no final tem essa bolinha aqui, ó. Aí a gente coloca. Cola aqui. E põe ela bem embaixo. Que ela vai dar o suporte pra nossa rosa. E aí a gente solta um pouquinho. Pra abrir. Ó. Já abriu do jeito que eu quero. Aí eu vou segurar pra colar bem coladinho. E aí segura um pouquinho, tá? Pra deixar... Pra você ter a segurança de que ficou no formato que você quer. Só segurar aqui. Olha, depois que ela tá seca, ela fica assim. Aí o que você pode fazer, ó. Se você tiver uma pinça, você pode puxar. Se não, pode fazer assim como eu. Dá uma viradinha aqui, ó. Nas pétalas. Pra ficar com um formato de flor mesmo. E olha aí. Que bonita que ela fica. Se você quiser escurecer um pouquinho. Vocês podem usar, ó. Uma pátina. Como essa daqui. Essa aqui é da Full Color. E dá só uma... Queimada aqui, ó. Nas beiradas, ó. Se não tiver pátina, pode ser com tinta também. Se vocês tiverem tinta. Mas bem pouquinho, tá? Deu uma envelhecida. Aqui tem um outro modelo. Outro modelo não, né? Uma outra rosinha que eu já fiz. E a gente faz a mesma coisa. Dá uma queimada aqui nas... Partes de fora aqui das pétalas. E aí é um modelinho de flor que a gente pode usar em trabalhos, junto aqui com as borboletinhas. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, não vou embora sem deixar seu like. Já se inscreva aqui no canal, se você é novo por aqui. E... Fiquem por aí. Que logo tem mais vídeo pra vocês. Tchau. 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 Tchau.